E nessa loucura de dizer que não te quero Tô negando as aparências, espaçando as evidências Mas pra te ver pedindo, se eu não posso enganar Meu coração, eu sei que te amo Lareira pra acender, o céu pra se olhar E tudo está tranquilo por aqui Você vai me vencer, eu vou me apaixonar Não há mais o que decidir Dos nossos lábios todas as palavras nada dizem Aos nossos olhos tudo que já vimos foi vertigem E é tudo tão real Mais nada normal Te lembro e já me sinto ao seu lado, no seu mundo Me identifico com você de um jeito tão profundo E é tudo tão real Mais nada normal Você vai me vencer, eu vou me apaixonar Não há mais o que decidir Dos nossos lábios todas as palavras nada dizem Aos nossos olhos tudo que já vimos foi vertigem E é tudo tão real E é tudo tão real E é tudo tão real Mais nada normal Te lembro e já me sinto ao seu lado, no seu mundo Me identifico com você de um jeito tão profundo É tudo tão real E é tudo tão real Mas nada normal Mas nada normal Hey, yeah Oh, oh, oh Uh, oh, oh Uh, oh, oh Senta aqui nesse banco Pertinho de mim Vamos conversar Será que você tem coragem De olhar nos meus olhos E me encarar Agora chegou sua hora Chegou sua vez Você vai pagar Eu sou a própria verdade Chegou o momento Eu vou te julgar Pedi pra você não matar Nem para roubar Roubou e matou Pedi pra você agasalhar A quem tinha frio Você não agasalhou Pedi pra você não levantar Ao falso testemunho Você levantou A vida de muitos coitados Você destruiu Você arrasou Você arrasou Teu pai me deu inteligência Para salvar vidas Você não salvou Em vez de curar Em vez de curar os enfermos Armas nucleares Você fabricou Usando sua capacidade Você destruiu Vem pra jogar Nem pra jogar bombas Quero ver se você é culpado Sou inocente Você é um homem Robado Trofano É um grão de areia Frente ao oceano Seu ouro Paloal Você tudo comprou Pisou nos mandamentos Que a lei também Ensinou A mim Você não compra Com o dinheiro seu Eu sou Jesus Cristo O Filho De Deus Voltando pra minha terra Eu renasci Os anos que fiquei Distante Eu acho que morri Morri de saudade Dos pais Irmãos e companheiros Que ao cair na tarde No velho terreiro A gente cantava As mais lindas canções Criola finada E na voz Um dueto perfeito Onde eu não cantava Doía meu peito Na cidade grande Só tive ilusão Mas voltei Mas voltei Eu voltei E ao passar a porteira Mato perfume Eu fui escoltar Pelos vagalumes Pois era uma linda noite De luar Mas chorei Mas chorei Eu chorei Não ver Os meus pais Meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade Enxugou o meu pranto Por vários da noite Desse meu lugar Ganhei dinheiro lá fora Mas foi tudo em vão A natureza é meu mundo Eu sou o sertão Correr pelos campos floridos Feito menino Esquecer as mágoas E os dedos atinos E a vida lá fora Me proporcionou Ouvir o sábio Ouvir o sábio E a cantando E a suriti A felicidade De um bem te vi Parece dizer Meu amigo Voltou Mas voltei Mas voltei Eu voltei E ao passar E ao passar a porteira Mas o perfume Eu fui escoltado Pelos vagalumes Pois era uma linda noite De luar Mas chorei Mas chorei Eu chorei Ao ver os meus pais Meus irmãos Vim dar o meu encontro A felicidade Enxugou o meu pranto Por valho da noite Deste meu lugar Para quem começar Todo aquilo de novo Não vemos que não dá Mais motivos pro povo E tanto já falou Para querer acordar São palavras que só Me fizeram chorar No caminho da vida Que é cheio de espinhos Sem nenhum pedacinho Temos que passar Cada dia que passa Eu fumo sozinho E o nosso romance Precisa parar Por favor, te peço Não me procure É pro nosso bem Nós dois já sofremos Por este mundo Como ninguém E se me encontrar Um dia na rua Com outro alguém Fiquem conformadas Só são os espinhos Que a vida tem No caminho da vida Que é cheio de espinhos Sempre um pedacinho Temos que passar Cada dia que passa Encontrar um dia Na rua Com outro alguém Fiquem conformadas São os espinhos Que a vida tem Fiquem conformadas Fiquem conformadas São os espinhos Que a vida tem Obrigado, coronel Martins Está no voo livre De um passarinho Está numa taça de vinho Está na brisa No vapor Está na chuva Que cai sobre a terra No verde Que cobriu a serra No bem te vir No bem te afrou Está na frente Do somente bem Está na luz Que vem do além Está nos olhos Da criança Está no sol Que brilha Está na luz Do dia Na força Do ciclone A madrugada Fria Está na minha fé Na minha companhia Está no fim Do inverno O calor Do verão No abraço De um amigo O aperto De um Na semente Que brota No calor Do chão Quem é Ele O dono de todos os mares Dos rios Terras, madras e bares Filho de nosso Senhor Nosso Senhor Quem é Ele A força maior do universo A prova que rima Meus versos Jesus Cristo O Salvador Jesus Cristo É o Salvador Filho de nosso Senhor Está na mente Dos homens de bem Está na luz Que vem do além Está nos olhos Da criança Está no sol Que brilha Está na luz Do dia Na força Do ciclone A madrugada Fria Está na minha fé Na minha companhia Está no frio Do inverno O calor Do verão No abraço Do amigo O apego De um Na semente Que brota No calor Nosso Senhor Quem é Ele O dono de todos os mares Dos rios Terras, madras e bares Filho de nosso Senhor Nosso Senhor Quem é Ele A força maior do universo A prova que rima Meus versos Jesus Cristo O Salvador Jesus Cristo Filho de nosso Senhor Quem é Ele O dono de todos os mares Dos rios, serras, matas e bares Filho de nosso Senhor Nosso Senhor Quem é Ele Quem é Ele A força maior do universo A prova que rima Meus versos Meus versos Meus versos Filho de nosso Senhor Quem é Ele O dono de todos os mares Dos rios, serras, matas e bares Filho de nosso Senhor Nosso Senhor Nosso Senhor 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 Senhor Muito obrigada Solidão, palavra forte O amor é maior Solidão é tão doida A dor é bem pior Solidão é dor sofrida Machuca e castiga Sempre um coração Fala por falar que ama Sentimento sempre engana Se não for amor e paixão Eu não me entrego inteiro Estou cansado de aventuras De amor taisoeiro Se não for pra ser verdade Antes que seja tarde Você pode ir Mas se for de coração Eu me entrego em suas mãos Você pode vir Você pode vir De coração aberto se entrega pra mim A porta do meu peito está aberta aqui Só pra você Se for pra judiar Não pense duas vezes Não quero sofrer Não pense duas vezes Em ninguém rouber Só com mentiras Prazer por prazer Se não for amor e paixão Eu não me entrego inteiro Estou cansado de aventuras Estou cansado de aventuras De amor taisoeiro Se não for pra ser verdade Só com mentiras Se for pra judiar Não pense duas vezes Não quero sofrer Não pense duas vezes Em ninguém rouber Só com mentiras Só com mentiras Prazer por prazer Prazer por prazer Prazer por prazer Obrigado Música Prepare sua riata, escove seu alazão Ajeite o chapéu de couro, também vista o jibã Calce o seu par de esporas, pra tirar, foi do sertão Música É selvagem e bravil, o gato da região O trabalho é penoso, mas é ordem do patrão Música É só uma vez por ano, que fazem a marcação Nesta vida perigosa, já morreu no meu peão Música No cerrado e caatinga, onde não tem divisão O boi vive alongado, perdido no cerradão Música Vamos reunir boiada, é chegada a ocasião No final da baquejada, vai ter festa, meu irmão Música Música Prepare sua riata, escove seu alazão Música Ajeite o chapéu de couro, também vista o jibã Música Alce o seu par de esporas, pra tirar Música Entre a viola, fala alto no meu peito, mano E toda moda é o remédio pro meu desingão Música Entre a viola, fala alto no meu peito, mano E toda mágoa é o mistério fora desse plano Música Pra toda aqueles que só falam que eu não sei viver Música Chega lá em casa pra marcas de tinhas No pé, estou no exato da vida inteirinha A de contra, mas nunca ter é teu A de contra, mas nunca ter é teu A de contra, mas nunca ter é teu Música 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 Valeu, obrigado Valeu, obrigado Música 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 As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória E acende os corações Sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia apaga as cores Espalha cores vivas pelo ar Ah, sim, dos teus olhos saem cachoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Esco as ondas, águas, o teu mar Ei, lá e lá De onde é que vem esses olhos tão tristes Vem da campinha onde o sol se deita De onde é que salta essa voz tão e sonha Dorme e serei O sereno e sonha Se ele perguntar Se meu filho hoje me perguntar Onde está papai Por que nunca veio nos visitar Se ele perguntar Hoje que se forma e se faz doutor Se ele perguntar Se ele perguntar Eu vou lhe contar desse meu amor Seu pai quando soube que eu teria um filho Nosso primeiro Erreiro Não quis aceitar E só quis matar O primeiro Erreiro Preferi perder Meu marido O homem Que eu mais queria Para ter você Que eu já carregava E não conhecia Se ele perguntar Se ele perguntar Hoje estou disposta a falar a verdade Seu pai não morreu Anda por aí na mesma cidade Se ele perguntar Se ele perguntar Por que até hoje ainda me humilho Ele vai saber Que homem que é homem não mata o filho Eu parti pra luta Fui lavadeira Enfrentei a vida Mas ganhei a guerra Pois nessa terra Nada me intimida Mas valeu a pena Enfrentei sozinha Essa vida dura Pra chegar aqui Pra chegar aqui E assistir agora Essa fronatura Se ele perguntar Pode ser que até nem me diga nada Comece a chorar Pelo que passei Pelo que passei Nessa longa estrada Se ele perguntar Se ele perguntar Por que chora tanto Mamãe me diga Eu vou lembrar Que nunca Que nunca até hoje Eu fui tão feliz Eu fui tão feliz Muito obrigada Ah, se Deus me ouvisse Uma vida A caminho do fim Ah, eu lhe peço Eu lhe peço, senhora Tenha pena de mim Ah, se Deus me ouvisse E mandasse pra mim Aquele que eu amo E que um dia partiu Deixando a tristeza Junto de mim Ah, voltaria pra mim Toda a felicidade Sairia do peito A dor da saudade Renascia Renascia uma vida A caminho do fim Ah, eu lhe peço, senhora Traz de volta esse amor Senhor, está perto o meu fim Eu lhe peço, meu Deus Tenha pena de mim Ah, 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 ah 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 Ah, 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 ah Em minha vida de artista Fui travesista, fui domador Tornei-me o homem mais forte No globo da morte, saí vencedor Fui mágico, malabarista Equilibrista em fios e ares Pois no desafio final tem salto mortal E não fiz rechame Hoje a saudade destrói no peito do herói A tristeza domina Porque minha glória acabou Na cena que entrou A baixaria final Na hora em que vi seu bailar Apaixonado Perdi a razão Pois quando com outro dançava Mas enfeiteçava o meu coração Porém nos palcos da vida Tornou-se perdida de braços em braços Confesso que estou sem saída No circo da vida Eu sou o palhaço Hoje a saudade destrói no peito do herói A tristeza domina Porque minha glória acabou Na cena que entrou A baixaria final Obrigado! Deus abençoe, coronel! Coração de gente Vira bicho pra amar Cerca sua presa Pra poder se saciar Como os peixes pelos rios Como as aves pelo ar Neste eterno cio O que é da terra É pra se juntar Quando eu te encontro Sou paixão e nada mais De todos os erros E loucuras sou capaz Me transformo em cavaleiro E me faço um caçador Sou meu coração Em busca do seu amor Não há orgulho nas paixões Aceito duas condições Estou pedindo pra te amar Será que é justo me negar Será que é justo me negar Por um momento sou capaz De ser a fera mais moraz Mas é pra deixar Seu corpo me amansar Quando eu te encontro Sou paixão e nada mais Sou paixão e nada mais De todos os erros, sou meu coração capaz Me transformo em cavaleiro e me faço um caçador Sou meu coração em busca do seu amor Não há orgulho nas paixões, aceito duas condições Estou pedindo pra te amar, será que é justo me negar? Por um momento sou capaz de ser a pena mais voraz Mas é pra deixar seu corpo me amansar Não há orgulho nas paixões, aceito duas condições Estou pedindo pra te amar, será que é justo me negar? Por um momento sou capaz de ser a pena mais voraz Mas é pra deixar seu corpo me amansar Não há orgulho nas paixões, aceito duas condições Estou pedindo pra te amar, será que é justo me negar? Por um momento sou capaz de ser a pena mais voraz Mas é pra deixar seu corpo me amansar Mas é pra deixar seu corpo me amansar Mas é pra deixar seu corpo... Me amansar Me amansar Me amansar Me amansar Pede a Deus cabelos nos ombros caídos Negros como a noite que não tem o ar Meus lábios de rosa para mim sorrindo E a doce medice desse teu olhar Índia da pele morena, sua boca pequena Eu quero beijar Índia da pele morena, sua boca pequena E a doce medice desse teu olhar E a doce medice desse teu olhar Vem, que eu quero te dar Todo meu grande amor Quando for embora, para bem distante E chegar a hora de dizer-te amém Fica nos meus braços só mais ou menos Deixa os meus lábios se unir a você Vinde a levar em saudade Da felicidade que você me deu Índia, a Tua imagem Sempre comigo, Pai Dentro do meu coração Flor do meu par Mesmo querendo eu não posso Te mandar embora Mesmo sabendo de tudo Prefiro aceitar Dentro de mim o amor É maior que lá fora Pra não te perder Eu prefiro deixar como está Quero somente lembrar Que ainda somos felizes Das coisas bonitas Que existem entre nós Pois nesse amor sou mais eu Mais que uma aventura qualquer Acima de qualquer loucura Sou Tua mulher Fica Fica comigo Fica comigo Todo castigo que eu quero te dar É meu perdão Fica Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Eu só te peço Que tenhas respeito O meu coração Mesmo querendo eu não posso te mandar embora Mesmo sabendo de tudo prefiro aceitar Dentro de mim o amor é maior que lá fora Pra não te perder eu prefiro deixar como está Quero somente lembrar que ainda somos felizes Das coisas bonitas que existem entre nós Pois nesse amor sou mais eu Mais que uma aventura qualquer Acima de qualquer loucura sou tua mulher Fica, fica comigo Todo castigo que eu quero te dar é meu perdão Fica, fica comigo Eu só te peço que tenhas respeito com meu coração Obrigada Você foi uma nuvem branca No céu da minha vida Que passou Você foi a rosa mais linda No meu jardim florido E murchou Tentei ser o vento e parar Ser a chuva e molhar E ter você comigo Não vi Que era um sonho perdido Neste reino proibido Pretender ser um rei Talvez A culpa foi só minha Se tu não me pedia Se tu não me pedias E eu te amei Senti A sensação mais pura Ao beijar os teus lábios E eu vivi Então O céu escureceu A lua entristeceu E as ilusões fugiram E vi Que a verdade chegava Nada mais me restava Se não um verde partir Chorei Como jamais chorei Quando assim compreendi Que tinha te perdido Olhei Até cansar Olhei Querendo te encontrar No meu quarto vazio Mandei Na imensa escuridão Procurando saber A razão que sou tudo Em vão Em vão Sua solidão me ouvia Mas com o tempo um dia Consegui te esquecer Chorei Como jamais chorei Quando assim compreendi Que tinha te perdido Olhei 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 Até cansar Olhei Olhei Eu te ouvir Mas com o tempo um dia Consegui 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 Te esquecer Valeu Valeu Obrigado Tchau Ai quem me der a saber Também ter asas pra voar Viver Viver Essa tristeza Essa tristeza do meu peito Se um amor que não tem jeito Me dê asas pra voar Me dê asas pra voar Mais forte Mais forte eu cantaria Esta canção de amor Ao som da melodia Ao som da melodia E o sábio acampou Ao som da melodia Ao som da melodia E o Sabiá tanto Ai, quem me dera sabia Ter o teu canto e arrancar Essa tristeza do meu peito De um amor que não tem jeito Me dei asas pra voar Pra longe eu voaria Buscando um novo amor Mais alto eu iria Pra esquecer a amor Mais forte eu cantaria Esta canção de amor Ao som da melodia E o Sabiá cantou Ao som da melodia E o Sabiá Cantou 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 Do dia em que nascemos E vivemos para o mundo Nos falta uma costela Que encontramos no segundo Às vezes muito perto Desejamos encontrá-la No entanto é preciso Muito longe ir buscá-la Vejamos o destino De um pracinha brasileiro Partindo para a Itália Transformou-se num guerreiro Lá muito distante Despontar o amor sentiu E disse estas palavras A uma jovem Quando a vi Italiana Lá minha vida Eu te sei Eu te voglio Tanto bene Partiremo Tu insieme Te deixar Não posso E portarei Tanto em pensane GUN Lá meu E Dalar Mais A mí Eu H Спасибо Às vezes Lá me Ás vezes Tu será A MOU Amas Vencido o inimigo que antes fora farolio Recebeu a fé e a ordem de embarcar para o Brasil Dizia a mesma ordem, quem casou não poderá Levar consigo a esposa, a esposa ficará Prometeu então o bravo ao dar baixa e ser civil Embarcar as amadas para os céus do meu Brasil Enquanto ela esperava lá no cais napolitano Repetia estas palavras no idioma italiano Brasileiro Brasileiro La minha vida o te segue Eu te voglio tanto bene Quedo a Dio que tu venha a descortar Não posso più Brasileiro Tio que tu venha a descortar Tio que tu venha a descortar E tu venha a descortar E te ocorrer Eu sei Talvez eu tenha sufocado Do teu sentimento Não consegui sintonizar Teu pensamento Sabendo que você queria Arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei O tempo todo com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Foi te amar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia eu derramei por te querer Por te amar E vai sentir A tanta diferença desse alguém que só te engana Vai aprender A viver A viver e dar valor O amor De quem te ama Vai encontrar Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Que ilusão Que ilusão Foi te amar Vai encontrar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que fez Comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia eu derramei por te querer Por te amar E vai sentir A tanta diferença desse alguém que só te engana Vai aprender Vai aprender A viver e dar valor O amor De quem te ama Pra ganhar o seu amor Eu de tudo sou capaz Qualquer coisa por você Nunca é demais Em cada esquina eu vou Achar um canto pra poder te amar Por amor Por amor Ninguém vai duvidar Que aquilo que eu não tenho Pra você eu posso dar É loucura demais Loucura demais Tanto amor assim não dá pra segurar É loucura demais Loucura demais Loucura demais Esse amor que me faz viver vai me matar Pra ganhar o seu amor Sou capaz de muito mais E as loucuras que eu fizer Não volta atrás Eu tenho um coração Pequeno pro amor Que eu posso dar Por amor Por amor Por amor Me deixe de provar Que tudo é possível Quando a gente quer amar É loucura demais Loucura demais Tanto amor assim não dá pra segurar É loucura demais É loucura demais É loucura demais Loucura demais Loucura demais Esse amor que me faz viver vai me matar É loucura demais Loucura demais Loucura demais Loucura demais Loucura demais Esse amor que me faz viver vai me matar É loucura demais Loucura demais Loucura demais Loucura demais Tanto amor assim não dá pra segurar É loucura demais É loucura demais É loucura demais Loucura demais Loucura demais Esse amor que me faz viver vai me matar Obrigado 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 Coronel Obrigada Valeu meninas Donas Elas vêm da cidade de Vitorino Paraná Prime O A A A A B A A